Música Salve galera, beleza? Olha isso aqui com mais um vídeo E hoje estamos aqui em um minigame muito top aqui no HiPixel Que vai ser o seguinte, ó Estamos presos em uma cidade E nessa cidade vai começar a spawnar um tanto Mas um tanto de zumbi E o nosso objetivo nesse minigame é escapar Em um lugar que tem um helicóptero Exatamente, só que só tem aquele pequeno problema Vai spawnar muito zumbi E a gente vai ter que lutear pra pegar arma, bala, comida Porque os recursos aqui são finitos Ou seja, a gente não tem nada infinito Temos que correr atrás de conseguir E eu tô aqui com o Sires, o Coacote E galera, vocês estão preparados pra sobreviver esse tanto zumbi? Eu acho que eu tô com medo Eu tô super preparado Vamos ver então se tá preparado Seguinte, a minha estratégia é a gente meio que andar junto Porque ó, por exemplo, eu tô andando aqui de frente Um olhar minhas costas e outro olhar o lado, tá ligado? E nisso, aí você protege Fechou então, mano Vamos aqui seguindo E se eu não me engano, o Sires tinha me dito Que o lugar que tem o helicóptero É perto de um banco Tem zumbi, já mata Sabe o que seria bom também? A gente não correr Porque a gente não gasta a comida O bom é lutear O bom é lutear A gente tem que pegar mais balas Fechou, fechou, ó Ai, meu Deus Sai, Sires, sem subir Pera Ai, tem outro subir Mata Mano Mano, é muito frenético isso Ô, Sires, você acha que é bom economizar carne Ou, sei lá, comer eternamente O que tiver Sim, é bom Não, é bom comer carne E tem outra porção Tem os kits médicos Que é bom recuperar Entendi, ó Ah, peguei muita bala Eu só não tô com muita comida, velho Mais bala tô lotado Um fica luteando e o outro olha, tá, mano? É bom, é bom É verdade, vai Tá, ô, Sires Se eu não me engano Aqui dentro é muito lute, ó Desse suar que suar que ali, ó Sim, mas lembrando que Tipo, todos os lugares apertados Tipo Spawn não subiu do nada, né? Aham Entendi, entendi Pode entrar aí, Alex A gente tá de boa Tá, beleza Eu saí Ai, boa Saiu Mano, e o ruim Que aqui você morre Você não respawna Ou seja Se proteja Porque a gente não pode morrer, ó Então é o seguinte Me sigam aqui, gente Vamos tentar E no objetivo Que no caso é É verdade Mas Não, calma Mas a gente não morre A gente fica infectado Ah, entendi Tá, ô, Sires Você lembra exatamente Onde é esse tal lugar Que tem o helicóptero? Sim, sim É por aqui, ó É por aqui, ó Peraí, vamos pra trás? Aham O único ruim Que a gente tem que lutear, Sires Acho melhor de pegar a lute aqui dentro, hein? Porque nisso a gente já vai preparado, velho Entra no banco aí Vamos no banco No banco deve ter muita coisa É, zumbi também tem demais Ó, aqui tem baú Peguei Pega tudo Alguém me olha, alguém me olha Tô pegando o baú aqui Alguém me olha Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado As costas, galera As costas, as costas Fica esperto Tem que tomar cuidado Porque é muito zumbi E cada vez nasce bem mais Fechou Será que tem uma escada aqui pra gente subir? Não, acho que não Aqui, ó Tem lute Vem cá Aqui dentro, ó Onde tem diamante ouro Vem cá pegar lute, gente Nossa, tem muito lute aqui Peguei Mano, eu só não tenho comida, velho Mais arma e bala Eu tenho muito Comida é importante, mas É... Ô Cyrus, uma coisa Será que aqui tem novas armas Ou só essas três aqui mesmo Que tem no jogo inteiro? Sim, é só essas três E... É, só essas três mesmo Fechou, fechou Tá, ó Eu tô com 37 bala de... Da M16 De pistola Eu tô com um pack E da shotgun Eu tô com 20, velho Eu preciso de mais bala Lembrando Lembrando Cyrus Cyrus, não dá pra te falar Aconte Alô Agora, tudo bom? Eu, galera Eu acho que ele foi infectado pelo zumbi Boca pra mim Calma, calma, calma Relaxa, tá tranquilo Vamos voltar Aonde que é o lugar mesmo, Cyrus? É, é, pra frente É, pra frente Tá, vamos lá Então a gente não vai perder tempo Eu não sei se ir no início nesse lugar É uma boa estratégia Por quê? Porque vai ter muito zumbi Mas a gente pode tentar Não, é impossível Entrar lá agora Vai indo, Alex Vai na frente Que eu tô ganhando a costa Beleza, beleza Aqui, ó Acosta no zumbi aqui Aí, ó Boa Aí no meio desses matos Também tem loot Sério? Tem Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada É bom, velho Como o mato é alto Ah, tô ganhando um Beleza, pega aí A gente dá recuva aqui pra você Ai, meu Deus Eu tô me dando de quê? Ai, foi de queda Que susto Calma, calma, calma Gente, sem pânico Aqui, ó Tem outro baú Deixa eu pegar Dá recuva pra mim Eita, eita, eita Eita Eu entendi Você tá fazendo aqui, ó Cuidado, cuidado, gente Cuidado, cuidado Um nas costas do outro, hein Tá, aqui tem outro baú Vou pegar Olha minhas costas, por favor Peguei muita carne Ai, nossa, que susto Tá com a gente Meu Deus Tá, gente Ah, tem baú aqui em cima Nossa Sério, o que que tem? Tem só comida Eu só tô pegando as comidas Porque a comida é bom Tá, gente Vou pegar a bala também Porque é muito importante É, a bala já tá cheia de bala Eu acho que é a hora A gente ir pra lá já, hein Aham Apesar O Sair Apesar de lá Ter muito zumbi Spawnar muito mesmo Eu acho que lá também É um lugar que vai ter mais loot, viu Por ter essa quantidade de zumbi Tem que ficar mais forte, pessoal Que? Aham Como assim? Tá, gente, eu acho melhor a gente ir pra lá de uma vez, hein Pera aí, deixa eu matar zumbi aqui na frente Sair os viajantes Eu tô olhando no posto de vocês Ó, e ali, ó É naquele lugar ali, ó Aqui na frente Ah, entendi Ai, meu Deus Matei Eu não sei exatamente o que é Dá, dá, Alex Tem zumbi aqui, ó Mano, eu acho melhor a gente ir lá de uma vez Porque vocês tão vendo que os outros pergues tão com a gente Eles tão vindo junto? Sim Se for todo mundo junto, dá, mano Se for todo mundo junto, dá Não olha pra trás Não olha pra trás que tem muito zumbi Eu tô destruindo Vai, vai, vai Relaxa Calma, calma Eu acho melhor não te entrar agora Vamos entrar agora, não Não entra agora, não entra agora Tem muito, mano Calma, calma Vamos esperar os caras juntar Vamos esperar juntar o povo Tem quantos? Tem 15 pessoas, velho Se juntar os 15, dá pra gente ir Ai Verdade Do lado Meu Deus Tá, eu vou de frente, ó Eu vou olhar a frente Agora é minhas costas do outro lado Meu Deus Mano, essa é a parte difícil Vai entrar mesmo? Não sei, não sei Tá vindo outro carinha Vamos fazer juntar com ele aqui, ó Vem cá Boa Tá, cadê o resto? Mano, os caras não juntam, velho Isso é ruim O povo não vem junto com a gente Se for todo mundo junto, dá, mano Só matar isso aqui, pera Tá, gente, faz o seguinte, ó O helicóptero só chega quando Fica todo mundo cego, velho Sério? Aham Ferrou, ferrou, ferrou O helicóptero chega onde? No teto? Aham, lá em cima, lá Tá, você quer ir subindo já, Cyrus? Tudo junto? Eu tô subindo, eu tô subindo Eu tô aqui dentro Tá Onde é, onde é, onde é? Não sei, mano Tem que subir Tem que dar a volta pela garagem Tá, vambora, vambora Vão todo mundo junto Tem um cara com a gente Aqui tem baú Peguei bala Tá, tá chegando Pera aí, gente Cadê a garagem? Ah, tá, entendi, entendi Tô aqui Beleza, vem Ó Vamos aproveitar que o cara Tá junto com a gente Vamos, mano Aí, eu tenho seis caras pra gente Tem uns caras aqui E eles vão ajudar a gente Vai, vai, ó Todo mundo na costa, hein Ó, tem baú aqui Tá fechado Ó, tem loot Pega aqui Mano, agora Tem muito item aqui Tá fechado, tá fechado Agora é a hora, agora é a hora Vai ser o seguinte, ó Vai alguém na frente Vai alguém na frente E o outro nas costas Porque agora Spawn no zumbi do lado Do nosso lado, tá ligado? Aham Peguei bala, boa Eita Que isso? Começou a espanar Começou, começou, começou Galera Cuidado Fica junto, fica junto Aqui na escada Tem muita escada Beleza Toma cuidado Nossa senhora Não deixa chegar Beleza Tá, a gente tem muita bala Isso é bom Quer subir já? Ó, a gente tem que dar um jeito De subir, né? Tá, aconte Fica aí na escada Eu vou olhar até as costas Pode deixar Tá, calma, calma, calma Fica esperto, gente Tá tranquilo, pessoal Ai, meu Deus Calma Ai, ai, ai Ficamos cegos Ficamos cegos Aconte Não, aconte Olha nas costas Olha nas costas Aconte Fica ali na escada Fica na escada Boa Meu Deus Calma, gente É só ficar junto Fica junto Olha com a fome Olha com a fome Olha com a fome Ah, é verdade Gente, tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Calma, calma Fica tranquilo Cyrus, aonde que é Que a gente tem que ir Pera, deixa eu Tomar Ai, ai Calma, deixa eu tomar Aqui o negócio também Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Meu Deus, quase eu morri, velho Calma Calma, eu tomei aqui Meu Deus Eu tô infectado Não, não Ah, não, é porque eu tava com fome Eu tava com fome Fica tranquilo Tá, hein Cyrus A gente tem que ir aonde agora Acabou a bola de uma arma Tô usando a outra Tem que achar o lugar Pra subir agora, velho Será que é aqui? Vem cá, vai Vem junto Vem junto Será que tem alguma coisa por aí? Nossa, ferrou Aqui, 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 ó Tem que subir Toma cuidado Calma, gente Calma Ai, vou morrer Não, não, não Sabe aí, aconte Não, não Toma cuidado Meu Deus Eu tô com fome Eu tô com fome, ferrou Atrás de mim Eu tô subindo Mano, eu vou morrer Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu tô chegando Cheguei, cheguei Eu tenho que comer, eu tenho que comer Calma Não Vai, aconte Segura, segura, aconte Eu tô com meu coração Segura Eu morri Eu não aguentei Calma, calma, calma Calma Morrei Meu Deus Tem muitos zumbis Tem muitos zumbis aí Tem muitos zumbis Calma, deixa eu tomar Aconte Aconte Ferrou, aconte Ferrou, aconte Ferrou, aconte Ferrou, aconte Tá, mano A gente está metendo uma rescada, velho Ferrou Segura, segura Se eu ver Meu coração Morri Morri Velho Mano, aonde estava o helicóptero, velho Será que ele veio mesmo? Bom, gente Estamos aqui em mais uma partida E dessa vez Como a gente já sabe Meio que é a estratégia do jogo Como vai funcionar A gente vai subir naquele hotelzinho E vai pra aquele H Pelo custo Sério, gente Só a gente ficar em cima do H Já vai ficar safe, tá ligado? Porque o helicóptero Ele cai exatamente naquele lugar Eu não sei se é isso A gente vai testar nessa partida Então é o seguinte Já prepara a politia Porque nessa parte a gente vai ficar até o final Mano, não importa A gente vai ficar até o final Não importa o que a gente subir que tiver Ó, já tem subir pra caramba aqui Ó, vamos no banco Vamos usar aquela mesma estratégia Eu tô lutinando aqui Eu tô lutinando aqui Eu já lutin já Não tem mais nada? Não Ferrou, ferrou Vamos pra outro lugar Eu acho que é melhor Eu acho que no poço Com a fome, velho Eu quase morri Não já partiu por causa da fome Mas ok Eu ainda falei, Alex Olha a fome É, é Eu esqueci É porque é muita Mano, é muito É muita informação É difícil ficar olhando tudo Ao mesmo tempo Meu Deus Olha o teu subindo aqui já Onde que você tá, Alex? Cadê o Alex? Tá, eu tô aqui na torre Onde vem o helicóptero Olha aqui Vem cá pra vocês verem O que eu falei pra vocês Ó Ó Aqui do ladinho É ali mesmo que spawna o helicóptero, Cyrus? Sim, sim Então Então A portinha que tem ele pra ir pra esse H É onde tem aqueles loot Onde tem dois baús Entendeu? Pra gente falar A gente consegue entrar Calma Tá Vem todo mundo pra cá Vem cá, vem cá Sabe onde tem aquele Boa É bom vocês irem pra cá Porque já tem muita pessoa aqui Entendeu? Tem mais de dois negros aqui já Aqui eu saio essa aqui já Boa Eu tô chegando já já aí, galera Calma, Sário Eu só vou lutear nesse aqui Porque eu acho que eu não peguei nada Até agora de bom, viu, velho Eu também Tô procurando Uma coisa Achei um baú Glória Achei Ah, só tem quatro balas Ferrou, mano Ferrou Calma Não tem nada Já tem zumbi Já tem zumbi Matei Mano, não tem muito bala Nessa partida, não Tenta, tipo Tipo, dar uma bala na cabeça Porque é mais rápido Ah, tira mais zana, né Entendi Tá Galera, vamos encontrar loot A gente precisa muito de loot Porque bala é essencial no jogo, mano Se você tiver bala Você mata zumbi Bala é comida, né Bala, exatamente Eu tô com quatro carnes só Ferrou Deixa eu ver Eu só tenho cinco Ferrou, mano Eu não peguei nenhum baú direito Essa partida eu tô ruim Vamos na escola, vamos na escola Vamos na escola Que deve ter alguma coisa pra gente Tá, eu tô aqui já Eu tô aqui já Vem cá também, ô, acorte Pra gente já lutei Eu tô indo aqui, gente Eu tô indo aqui Eu tô sozinho aqui atrás Não fica sozinho, acorte Não é muito bom, não Eu sei, cadê vocês? Eu tô falando na escola 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 Sério? Mentira, velho Nossa, né? Mano, eu tô ferrado nessa Vou ter que bater nele com esse negócio aqui E tipo, aquela escola já lutearam Mano, que espilanta Não deixaram nada pra gente Agora ferrou, gente Eu tô sem bala E tô quase com fome já Falta todo mundo no helicóptero, galera Será que é bom pra lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos juntar de uma vez Eu tô lá, então Tá vendo lá, que abriu espaço Então bora, então bora O ruim É, é bom ficar todo mundo junto, na verdade Porque se vinha um tanto de zumbi É só ficar pô, pô, pô Tirando que bora dá Vamos lá, vamos lá Vem todo mundo pro negócio Vem, 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 pessoal Calma, eu tô chegando Já entrou, já entrou uma Tá, mano Vai ser agora Agora ou nunca, galera Agora ou nunca Vamos todo mundo junto Tô aqui já Tô na garagem, tô na garagem Vem cá Então A gente tem que ir pra garagem Vem, vem Não vou deixar ninguém morrer, mano Nossa, gente, cuidado Beleza Tá fechado Nas costas tem Nas costas tem Cuidado, pessoal Qual é aquele balão que você falou, Alex? Ela é em cima, ela é em cima Eu tô abrindo caminho aqui Vamos lá Aqui, ó Aqui é a portinha aqui, ó Só não sei como é que abre Mas ela tá aqui, tá vendo? Eita, então a gente tem que ficar aqui, então É, eu acho que tem que ficar aqui Peguei muito loot, boa Tá vendo a portinha aqui, ó Ali fora o H Aqui nasce o zumbi Aqui nasce o zumbi Tá vendo ali, Conte? Olha lá, o H lá fora É lá mesmo E como a gente vai abrir essa porta? Exatamente Esse é o porém Como é que a gente vai sair daqui? Eu acho que tem que esperar, velho Caramba, eu já tirava aqui o som Pudera que nasce o zumbi aqui do nosso lado É verdade É só ficar mirado, mano Tem muita pessoa aqui Agora é hora de ganhar Pera Sim, a gente vai ganhar Ferrou Aí também nasce o zumbi Não, não, Alex Tá, calma, calma Mano, será que... Sai abaixo, Alex Que? Eita Sai Meu Deus Mano, spawn do nosso lado Eu falei, eu falei Nossa, alguém tem Negócio de gelar a vida? Não, eu tenho Regenerar? É Eu tenho Calma, não dropa, não dropa Eu dropei, eu dropei Pegaram? Pegou não Vai, dropa, dropa, dropa Peguei, peguei, peguei Boa, relaxa, obrigado Beleza Tá, mano, eu só preciso de bala Eu tô sem bala Eu também Toma, na cabeça Ai, ai Ferrou, galera Meu Deus Mano, ferrou Será que é aqui mesmo, Osair? Esse H aqui vem? Absoluta? Então vamos ficar aqui, mano É o único H que tem, tipo, helicóptero aqui no mapa Nossa Mano, acabou minha bala, ferrou Eu só tenho na segunda e na terceira Acabou na minha também Ferrou, galera Tá, pelo menos a gente tá sozinho Eu acho que é agora Subição Rally Didi Mano, será que é aqui mesmo, velho? Eu tô com o pé atrás Que? Que? Ele vem dentro de quê? Aqui, ó Que susto Nossa Aqui, ó Mais item Peguei Cuidado, pessoal Calma Nice Mano, eu acho que aqui é spawnar loot infinito, viu? Sério? É isso mesmo Mano, nós é muito burro Caraca, então Nossa, é uma oportunidade, velho É só ficar aqui Pegando loot até abrir aqui Mano, nós é muito burro É só pensar nisso, velho Tá Mas a gente nem sabia disso É, faz sentido Faz sentido Mas ok Mano, vamos ficar dois aqui mirados na escada E dois nas nossas costas Porque na escada É o lugar que vem mais zumbi Fica o meio que é outro Mirado na escada E o Cyrus fica atrás mirando Mas eu tô com pouca bala Eu também Tô com muita pouca É, muita pouca Não faz sentido E essa porta aqui não abre, hein? Será que tem que quebrar ela? Ó, recua Boa É um hit pra matar os zumbis, hein? Mais loot O ruim que acaba rápido Boa Eu desci aqui embaixo pra ver se eu acho algum loot Tá, mano Eu acho que não é bom não Ó, esse rescui Em 46 segundos é o quê? É o tempo que o... Eu acho que a gente vai ficar cego É? Então eu acho que agora aquele copter vem, viu? Então, eu acho que quando... Eu não sei Mas eu acho que é quando a gente ficar cego que vai abrir Tá, 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 tá Seguinte, ó Fica aqui A Conte fica mirado na escada Aquele mesmo esquema Eu vou ficar aqui atrás E o Cyrus vai ficar aqui mirado Beleza, Cyrus? Você vai fazer a Sarah? Beleza, beleza Eu vou ficar atrás aqui do A Conte E o A Conte vai ficar na escada É isso aí, galera Vamos ganhar essa bosta, mano Vamos lá Calma Tá, foi, 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 foi 15 segundos Prepara, prepara 15 segundos Que segundos pra gente ficar cego Mano, eu acho que dá, velho, é sério Só a gente ficar ligado aqui no jogo Não vai ser lá Olha a fome, hein, olha a fome, pessoal É, minha é uma fome Eu tô com quatro carnes só, ferrou Eu tenho aqui, ó Dropa, dropa, dropa Nice, nice, nice Boa, foi Nossa senhora Tá, eu acho que é por fases Boa Ah, ali é o gás O próximo é o gás Que a gente vai ficar cego, então Fechou, fechou Nossa, o gás é em dois minutos Meu Deus Tá, pera, pera Eu tô bem, eu tô tranquilo Mano, é só ficar esperto, velho Que dá Não, coach, desce não Fica aqui Não, eu tô descendo não É porque eles tão vindo muito rápido Boa, peguei uma botinha Mano, essa é a estratégia Ficar perto de um baú É só ficar perto de um baú, mano Que a gente nunca vai acabar a elite Nice, mano Tá, tranquilo Tá, fechou Ficou, ficou, ficou cego Ficou cego, ficou cego Ficou cego Eu tô quase sem mala, pessoal Calma, fica aqui perto, coach Dois minutos, fica perto Mano, é só atacar dois minutos É fome, é fome, é fome Calma Tem quatro pessoas com a gente Se ficar dois minutos, dá Dois minutos, mano Dois minutos, só isso Cuidado Não gasta a bala à toa Tô sem bala já Então não tem como eu gastar Calma, eu tô aqui te dando a concha Relaxa Mano, dois minutos só Só tancar, galera Vai Nossa, é muito zumbi, mano Meu Deus Não vai dar Não morre, gente Eu tô com fome, eu tô com fome Calma Eu também Ai Cuidado, Alexi, cuidado Não tem como, velho Eu tô com fome Mano, ferrou Perdeu a gente Não pode prender Vamos abrir espaço Abre espaço Abre espaço A fome, a fome, Alexi Beleza, abre espaço Fica todo mundo aqui na porta Ai, meu Deus Acabou a bala Acabou Só tenta primeiro Só tenta da pistola Vai, galera Foca, foca, foca A gente vai morrer, cuidado Calma, deixa eu comer Foca aí, deixa eu comer aqui rapidinho Tô atirando Um minuto e vinte, mano Um minuto e vinte Só segurar Mais Galera, um minuto Um minuto, um minuto Segura, segura, segura Um minuto, segura Não, não, não Mano, morri, galera Velho Era só esperar esse minuto, mano Que a gente ia ganhar E a porta nem abriu, velho Exatamente Mano, ferrou, velho Galera, não teve comédia Tentou duas partidas Mas esse minguene É muito difícil Então é o seguinte, ó Se vocês querem mais vídeos Desse minguene aqui no canal Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nada que eu posso É o seguinte, ó Esse minuto vai terminar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito like Que é muito importante, mano Se você deixar muito like Eu trago mais, ok? Então, eu mando nessa Muito mais até aqui Tamo junto Falou! E aí E aí Obrigado.